Pode ir, pode ir Ninguém começa, começa o jogo, faz passo Sozinho não, tá, Alisson? Trabalha, vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira! Toca a bola, meu filho Ei, cara, no fundo já tá aqui não Dá o passo e sai Fundo, Iago, fundo, Iago, fundo, Iago Passa, piquinha Boa, Martinha, vai, vou Boa Valeu, hein Opa É, Wilson, se tu ficar andando em campo tu vai sentar, viu, cara Pode Martinha Calma, mano Trabalha a bola, Iago Tira a bola, Iago Calma, sai daí, meu filho Vai daí, cara Mateus Mateus Passa, Jorge Passa, Jorge Mateus, ataca a bola, Mateus Ataca a bola Se sobrar pra ti, Batista, emenda no gol Emenda no gol, se sobrar pra ti aí Boa, Ildi Boa, Ildi, boa Boa, Ildi Boa, Ildi Boa, garoto, vai, vai, vai Boa Boa, Jorginho Boa, boa, boa Boa, Ildi Vai, Matheus, vai, Matheus Boa, Jorginho Baixa um pouco, Batista Vem ao meio, vem ao meio Vem ao meio Vem ao meio Desce, Ildi Desce, Ildi Desce, Ildi Volta a bola Arrasta, arrasta Boa, garoto Vamos, continua marcando Vai, 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 vai Tá tranquilo aí, vou ficar aqui com o jogo O gol Marca Boa Ruino Boa Boa, Ló Jorginho Boa, Dilson Tira Vai, Matheus, briga, briga Vira, vira Para frente, para frente Vai, vai Boa aí, vou Vem dois Vai, vai, tem que ganhar, bota o pé Bota o pé Bota o pé, Matheus Vai, 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 puxa, vai Isso Boa, boa No Batista, viu No Matheus, no Matheus Vamos Matheus, briga com a Vamos, Miu, tchau Jorge Bora, bora Tira, isso Vai, vai, vai Levanta, levanta Fecha o meio Isso Para de voltar a bola para trás Calma Calma, budinha Ei, Matheus Vai, vai, vai sair Caramba, meu irmão Ei, 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 budinha Budinha, budinha Volta a bola Vai do lado, vai do lado Gabriel André Vai, Matheus O senhor vai apitar o seu repitar Esperando para o seu marcar Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Faz o teu Vai, Matheus Isso Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Capricha, Matheus Matheus Ataca a bola, Matheus Matheus Posiciona 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 Vai, Matheus Posiciona Tem que tirar Tem que tirar Vai, Matheus Não falei nada, não Foi só um recado Não, tranquilo Obrigado Por mim, você pode ficar Deputando Tá bom, valeu Esse capoeira Você tem mais doê, mano Aê, aê, Jardim Aê, aê, Jardim Aê, Jardim Aê, hoje Matheus Matheus Valeu, pai Obrigado O, total Que tal Total Vai, Matheus Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai Foi mal, professor Boa, garotos Boa, garotos Ei, Batista Yudi, desce um pouquinho Pessoal Pessoal Marca, marca Obrigado Vai, vai, fica Isso Vamos, Matheus Vamos, Matheus Movimenta, Matheus No gol, no gol, Batista Boa, Batista Yudi Vamos, Matheus Vamos, Matheus Chuta, opa Vai, vai, vai Vamos, Matheus Aê, Matheus Aê, Yudi Fala aí Fala aí Fala aí Fala, Matheus Fala, Matheus Sai mais, Davi, um pouquinho Vai, vai, tem que ir, tem que ir Fala pro Gabriel Fala, Liga, 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 Liga Bora, Arthur Valeu Vem, Arthur, bora, meu filho Calma, vem, lateral Toca e passa, Arthur Bora, levanta Vamos, Liga, vamos, Liga Boa Valeu, Diogo Arthur, olha a bola Não abre a barreira, hein Não abre Arthur, olha a bola Boa, Arthur Vai, vai Passou, Matheus Vamos, Matheus Bora, Arthur Bora, Arthur Bora, Arthur Vão dois, vai Vai, Arthur, vai Leva Deu, Matheus Volta do perto Bora, meu filho Tá parado A bola não vai não Pra você Vão a miúde Vão a miúde Bota o pé Bota o pé Vamos ir Tem que tirar Vai, vai Bota o pé Tem que chegar ao meio Vai, volta, 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 Vinícius Passou, Matheus Vai, vai Aê, aê, Batista Aê, Batista Vamos, Matheus Vamos, Matheus Matheus, tem que acreditar no erro do cara Aê, vai, descida, Samuel Desce, Matheus Desce, Matheus Vai, vai Vai, Matheus Vai, Matheus Continua Vai, vai, vai Bota o pé Bota o pé Bota o pé Em todas Vai, bota o pé Não deixa bater Isso Boa, Matheus Arthur, café da manhã Vamos, Gabriel Arthur, olha o café da manhã Vai, ajuda Ajuda Não deixa virar Ajuda Ajuda Bota o pé É isso Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vai, vai Vai, vai, vai Agora Vai, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vai, vai Calma, tem três Vai, vai Vai, vai Aperta Vai Vai, vai Tem que correr Tem que botar o pé Isso Só para o pé Só para o terceiro jogo Só para o terceiro jogo É O xarense tem Matheus Vai, vai, vai Matheus Matheus Bate depois do shootout Vai, Matheus Vamos, vamos, Matheus Boa, Matheus Boa bola Apertura Posiciona o Martinho Posiciona o Martinho Posiciona o Martinho Finaliza Vai, Jorginho Vai, Jorginho Vamos, Jorginho Calma Abre o campo Abre o campo Duro Batista Batista Apertura 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 Jorginho Jorginho Bora Apertura 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 Vai, Jorginho Tiago Vamo, Jorginho Voltou já Avne Vamos, Jorginho Vamos, Jorginho Vamos, Jorginho Vamos, Jorginho Latinho Calma Vamos, Matheus Sim, Jorginho Vamos, Matheus Fala Funciona, Funciona Matheus Ó, Matheus, só não baixar tanto, porque essa segunda bola ele vai ter um chute, entendeu? Por isso você tem que guardar mais pequeno. Olha isso aí, Marça, Pelé! Bate e volta, Davi, volta! Bate, bate, bate! A bola é dele, bote, bote! Bate, bote! Bora, bora, bota! Aí, pulou aí! Matheus, Matheus! Matheus! Não baixar tanto, baixar o suficiente pra ajudar, não baixar tanto, não deixar o espaço. Vamos Jean, em cima Jean, vamos Jean! Peração, pressão, Pedrinho, pressão! Se falta, se falta, boa bola! Boa, Pedrinho! Corre, Jean! Aí tá ótimo, tá ótimo, só sai com a bola! Vamos, Pelé, vamos, Pelé! Boa bola, Pedrinho! Boa bola! Boa bola! Boa bola, velho! Ele levantou a cabeça e foi consciente, eu acho. Vai, Gabi! Olha o braço, tá muito roxo! Vai, Gabriel! Vamos Jean! Vamos Jean! Vamos, Gabriel! Bota o pé, bota o pé! Criou aí, Martinha! Vamos, Gabriel! Vai, vai, vai! Vai, vai, Gil! Vícius! 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 Bora, bora! Ae, Júlio! Cola nele, pés aí! Vai, vai! Pelé! Outro lado, David! Outro lado, David! Os lados, o Guilherme! Vamos, Gabriel! Vamos, Pelé! Vamos, Pelé! Vai, cara! Composta, Jean! Bora, bora, bora! Vai, Gabriel! Ele vai! Gabi, vai, vai! Vamos Jean! Bora, Boris! Vai, bora, j envoy! Basta, Gabriel! Olha na bola! Gabriel! Vamos, Gabriel! Vai, suggestion!